Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao oitavo Simpósio Internacional de Música na Amazônia. Eu me chamo Eduardo Medeiros, sou professor no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Roraima e estarei conduzindo brevemente essa parte do evento, a qual está destinada às apresentações artísticas. Para essa edição, contaremos com quatro músicos que irão realizar suas performances dentro de estilos e gêneros musicais que norteiam o desenvolvimento da linguagem e perspectivas de suas práticas musicais. Começamos com a cantora, compositora, artista roraimense e egressa do curso de Licenciatura e Música da Universidade Federal de Roraima. Com vocês, Euterpe. Olá, meu nome é Euterpe, eu sou cantora e compositora de Boa Vista, Roraima. Vou apresentar aqui no Simpósio Internacional de Música da Amazônia a canção Sertão das Águas de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Essa música foi gravada originalmente no álbum Chai de Milton Nascimento. É uma homenagem para a Amazônia e os povos da floresta. Posteriormente, eu também gravei essa música no meu álbum Batida Brasileira 2 e agora eu vou cantar aqui para vocês. Vem me abraça, me leva pra beira do Igarapé. Mapas escorrem das mãos que vão me fazer cafuné, a vida começa agora. Ilhas de mel são rios de mel, remansos e correnteza. Sertão das águas, o amor quando quer é bater e valer. Inunda os dias de sol, pode chover se quiser. Lá no sertão, quando vem a noite chover estrelas. Pingos de luz são gotas de luz, teus olhos na corredeira acertam veredas do Grão-Pará. Sertão canoa das populações ribeirinhas que vivem dos frutos da mata e que não podem a floresta ver destruída. Não vem ao fogo queimar, nem trator correr, arrastar. Pra que a vida queira pulsar e correr. Rinde que embala o amor e lambuza de tambatajá. Lábios com fino licor, sede de se lambuzar. O meu pensamento voa, chega primeiro a minha voz. Cai nos meus braços, aperta os laços, desfaz os nós. O grito dessas pessoas no fundo dos seringais. Precisa ser escutado em Beléns e Emanais. Corre nas veias, remar e seguir a viagem. Viver sua carece coragem. Esperança que a paz reine na floresta. Não venha o fogo queimar, nem trator correr, arrastar. Pra que a vida queira pulsar e correr. Sertão das águas, o amor quando quer é bater e valer. Inunda os dias de sol, pode chover se quiser. O meu pensamento voa, chega primeiro a minha voz. Cai nos meus braços, aperta os laços, desfaz os nós. O grito dessas pessoas no fundo dos seringais. Devia ser escutado em Beléns e Emanais. Muito obrigada ao convite do Simpósio Internacional de Música da Amazônia, dos professores Eduardo e Jefferson Thiago, aqui da Universidade Federal de Roraima, a minha universidade. Eu agradeço também pelo espaço, por estar aqui apresentando um pouco da minha arte. E desejo a todos um ótimo simpósio, a todos que estão assistindo, participando e expondo seus trabalhos. Na sequência, agora, para vocês, Gabriel Alencar. Pessoal, meu nome é Gabriel Alencar. Estou aqui para apresentar para vocês essa pequena peça que dispensa introduções, a suíte número um de bar para violoncelar o solo. Não vou tocar ela toda, vou tocar apenas o primeiro e o segundo minueto. E eu espero que vocês desfrutem dessa performance. Só aproveitando aqui o ensejo, eu sou escritor também, então, já que a gente está online, hoje em dia é tudo virtual, me segue lá no Instagram, arroba escritor o acaso. Muita coisa lá nova, muita novidade e muita música também. Então, tenha um bom congresso a todos, vamos embora. Muita coisa lá no Instagram, 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 A primeira será a Valsa Venezuelana nº 2, composta por Antônio Lauro, com o arranjo de Alfredo Palomo. A segunda música será o Marquinho, composta por Roberta Menescal, com o arranjo autoral. A terceira música será Samba de Uma Nota Só, composta por Tom Jobim, também com o arranjo autoral. E, para finalizar, a quarta música será Que Nem Giló, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, também com o arranjo autoral. Com vocês, Celso Lima. A segunda música será Que Nem Giló, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, também com o arranjo autoral. A segunda música será Que Nem Giló, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, também com o arranjo autoral. A segunda música será Que Nem Giló, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, também com o arranjo autoral. A segunda música será Que Nem Giló, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, também com o arranjo autoral. Amém. 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 Mais uma vez, em nome de toda a comissão de organização do evento, eu agradeço a todas e todos que estão prestigiando o evento até aqui. O nosso último artista da noite é doutor em artes pela Universidade Federal do Pará, mestre em música com ênfase na área de etnomusicologia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui uma vasta experiência como músico profissional, atuando em diferentes frentes, seja como violonista, professor, compositor, etnomusicólogo e arranjador. Também é professor das disciplinas de música no curso de licenciatura em educação do campo, com habilitação artes e música na Universidade Federal de Tocantins. Com vocês, Marcos Bonilla. Olá, boa noite a todos e a todas. Me chamo Marcos Bonilla. Quero dar uma saudação a todo o pessoal do CIMA, em especial à comissão organizadora, que teve muito trabalho para que o evento chegasse até aqui. Agradeço, então, ao convite. Eu vou tocar duas músicas do meu álbum, intitulado Caminhante do Céu Vermelho. Vou tocar essa primeira aqui, que chama-se Caranguejo Solar. Agradeço, então, ao convite. 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 Anche. Amém.